O responsável do Partido Senatê-Município Likiçá considera José Manuel Fernandes-Nacfilac a maturidade política. O responsável do Partido Senatê-Município Likiçá considera a maturidade política. O responsável do Partido Senatê-Município Likiçá, Vicente da Cruz, lamenta a declaração José Manuel Fernandes-Nacfilac e o Comício Político Refere, Tambanacono, insulta. O responsável do Partido Senatê-Município Likiçá considera a maturidade política. O responsável do Partido Senatê-Município Likiçá, E aí 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 E aí